oi gente mais um vídeo aqui no canal eu sou cigano higo tudo bem com vocês bom energia da mesa hoje é do joãozinho da mata então tudo o que você quiser peça joãozinho da mata com o amor com respeito com fé e você terá coloque três vezes o número 7 a palavra ativar nos comentários o nosso tema de hoje é te observa te espiona e gosta muito de você mais do que você pensa vamos descobrir quem é vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa quero lembrar vocês também das nossas promoções pessoal aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio até mesmo ligação de vídeo e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área morosa para mais informações o whatsapp está na tela do vídeo ou entra no nosso site sigano igor.com.br está na descrição do vídeo tá mas é só você colocar no google sigano igor.com.br que vai aparecer tá bom vamos dar início à nossa tiragem opção número 1 é o cristal da cor verde opção número 2 é o cristal vermelho opção número 3 é o cristal da cor azul te observa te espiona e gosta muito mais do que você imagina essa pessoa gosta de você vou revelar as iniciais e que essa pessoa quer com você que escolher o cristal da cor verde compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal deixe seu like ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar pra você que escolheu o cristal verde vamos ver aí quem é essa pessoa e o que ele ou ela deseja por você começamos com o as de paus o as de paus fala que essa pessoa que te observa que está te vigiando é uma pessoa que tem desejos por você sim essa pessoa tem a pretensão de ter algum tipo de relacionamento com você é um ser humano que te olha com uma grande oportunidade para ele ou para ela ter esse relacionamento com você qual o tipo de relacionamento ficar namorar ter momentos com você e até mesmo relacionamento sério tá gente essa pessoa é uma pessoa que te vê de uma forma diferente gosta muito do seu poder de atração você é uma pessoa que desperta a atração nessa pessoa essa pessoa hoje entende que se investir em você pode ter algum tipo de chance para equilibrar essa situação essa pessoa está passando um momento de bastante inspiração tá e esse ser humano pretende sim te surpreender de algum jeito de alguma forma essa pessoa que eu estou falando pra você é uma pessoa que não vive um bom momento é esse ser humano é que se separou de alguém ou está para se separar de alguém nesse exato momento porque essa pessoa entende que precisa de um ciclo melhor na vida dele ou na vida dela a pessoa está passando por algum tipo de problema e resolveu mudar a vida e vem você a possibilidade de sim ter uma vida melhor alcançar outros objetivos tá o nove de espadas fala que essa pessoa tem um certo arrependimento em relação a você pode ser um arrependimento de não ter aproveitado uma oportunidade ou vocês estavam juntos ou já ficaram mas vocês não conseguiram dar continuidade tá ou essa pessoa tem medo de se arrepender de não ficar com você adapte a sua situação mas fato é que essa pessoa gosta de você sim essa pessoa te observa te vigia fica tentando saber o que você está fazendo tá esse ser humano vai te surpreender vai te surpreender de uma forma positiva eu falo pra você eu falo pra você o rei de copas fala que essa pessoa hoje está curado de alguma situação curado ou curada de algum tipo de talma que possa ter tido tá e não vai descontar em você o que passou em outra pessoa uma pessoa que tem sabedoria suficiente para dividir tá essas coisas e falo pra você essa pessoa entra nos seus caminhos com a possibilidade de resolver qualquer problema que você possa estar ou que vocês tiveram para poder superar alguma coisa tá pode ser alguém novo pode ser alguém do seu passado pode ser alguém que você já conhece que você já conhece há muito tempo mas nunca teve nada fato é que essa pessoa te admira te observa te deseja e gosta sim de você tá ou está gostando de você que está conhecendo esse ser humano vai deixar fluir essa energia porque tem a consciência que você pode retribuir o que ele ou ela está sentindo nesse momento essa pessoa aqui como foi falado está te observando esse ser humano aqui é uma pessoa que age devagar é uma pessoa que tenta tá agir de uma forma digna para demonstrar o que quer o que sente mas vai dar algum passo assim na sua direção falo também para você que para muitos essa pessoa pode estar distante de você geograficamente tá ou vocês podem estar sem se falar ou vocês podem estar bloqueado ou bloqueada para quem já conhece logicamente mas eu vejo isso terminando porque essa pessoa vai querer sim fazer um convite essa pessoa vai querer surpreender para quem está pensando em alguém do passado essa pessoa vai te desbloquear vem até você querendo uma reconciliação fazer um convite para quem está conhecendo alguém essa pessoa vai fazer um convite para vocês saírem para poder se conhecer melhor e para quem tem uma paquerinha tem alguma coisa assim a tendência que esse relacionamento vai para outro nível tá aqui vem momentos bons para vocês vem oportunidades sexuais também e vem momento de muita movimentação positiva no caminho de vocês essa pessoa aqui se observa porque desconfia que você pode ter alguém que você gosta de outra pessoa para alguns casos tá e por isso essa pessoa não vai demorar a agir porque gosta de você e não quer que você siga sua vida com outra pessoa o 6 de ouro fala pra gente que essa pessoa hoje não demonstrava sentimentos essa pessoa é uma pessoa que era travada ou travado parecia que você não tava nem aí pra você mas só pelo simples fato de você dele ou dela achar que você vai seguir a sua vida com outra pessoa você tirou essa pessoa da zona de conforto então essa pessoa agora vai demonstrar o que sente o que quer e o que deseja então se eu fosse você desde já eu já começaria agradecer ao jonzinho da mata vou tirar o conselho da espiritualidade pra você e depois eu vou revelar as letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia e vamos descobrir agora qual é o conselho o conselho da espiritualidade é para você estender a sua energia alegre para os outros demonstre alegria demonstre felicidade o que quer dizer isso não deixe que nada te abale nada tire você do seu eixo que nada seja capaz de tirar você do seu caminho tá gente aqui é muito claro quando a espiritualidade fala pra você não perder a razão segue sua vida com alegria com felicidade não se preocupe com quem tá te invejando com quem tá querendo te deobar essa pessoa que tá te desejando isso que tá fazendo isso com você cai sozinha ou sozinha ok vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido como sempre eu vou tirar seis cartas tá gente a primeira letra do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa letra O a segunda letra é a letra G a terceira letra é a letra C a quarta letra a letra U quinta letra a letra V e a sexta e última letra de hoje a letra Q do nome sobrenome do apelido dessa pessoa não combinou com você as letras não tem importância tá pessoal é uma tiragem generalizada e a letra só mais uma é oportunidade de você encaixar a tiragem na sua vida tá bom não deixe nada atrapalhar a sua mentalidade se você achou que foi com você aproveita coloque aí três vezes o número sete e coloque ativar pro Joãozinho da Mata ativar a energia dele na sua vida opção número dois é o cristal vermelho lembrando que também você pode assistir uma outra opção não tem problema nenhum e vamos pro cristal da cor vermelha se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho com isso você ajuda o crescimento do canal e todo mundo ganha tá bom quero lembrar vocês das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia tá só nós fazemos isso e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa segue lá no nosso site ciganoigor.com.br dá uma olhadinha lá dicas de simpatia dicas de orações tá e dicas de banho maravilhosos pessoal você que escolheu o cristal vermelho uma pessoa que observa te espiona e gosta muito de você mais do que você pensa vamos ver o que essa pessoa quer com você traz pra cá sua energia traz pra cá toda sua vibração positiva bom pra você que escolheu o cristal da cor vermelha iniciamos com o as de espada o que o as de espada fala essa pessoa que te observa é uma pessoa que hoje te vê com mais clareza essa pessoa sabe o que você faz mais o que você quer o que você deseja essa pessoa te observa com admiração é uma pessoa que está muito focado em você ou focada veja essa pessoa querendo ter uma conversa com você com clareza com lucidez essa pessoa vai conversar com você com muita transparência trazendo pra você uma certeza da realidade que ele ou ela quer com você essa pessoa vai colocar tudo nos pratos limpos para poder falar pra você o que quer o que deseja de você e se você vai querer seguir com ele ou seguir com ela vem aí algum tipo de oportunidade que essa pessoa vai proporcionar pra você decidir o que você vai querer pra sua vida tá essa pessoa vai agir com bom senso vai aceitar o que você vai falar mas vai deixar com que você escolha o seu caminho a pessoa vai respeitar o que você decidir o que você quiser o oito de paus fala que esse ser humano vai agir com rapidez pra essa situação acontecer essa pessoa tem desejos por você gosta de você e quer trazer uma transformação pra sua vida tá só que vai depender muito do que você deseja mas nessa conversa esse ser humano vai relatar pra você vai falar que gosta de você vai falar o que sente vai se abrir pra você como nunca fez aí vai depender do que você quer vai te mandar algum tipo de mensagem de uma longa distância sabe só tá longe de você pra algumas pessoas vai chegar essa mensagem pra você aonde vai te trazer uma certa clareza um alívio depois dessa mensagem eu vejo você realmente pensando muito no que fazer a espiritualidade manda te dizer que vem momentos favoráveis tá aonde você vai se sentir bem com você mesmo e a espiritualidade fala que você está no caminho certo pra alcançar o que você deseja seja lá o que for seus objetivos o momento pra você atingi-los é esse que está se iniciando na sua vida tá então tome uma decisão com muita responsabilidade pra você viver a felicidade que você tanto quis e tanto deseja tá bom essa pessoa te espiona procura saber sobre você te observa pode ser um ex pode ser um admirador novo pode ser alguém que você está conhecendo fato é que você está chamando a atenção e uma pessoa vem conversar com você se declarando falando conversando o que sente o que quer o que deseja isso vai mexer muito com você porque você vai sim saber que você tem a capacidade de atração de ser mais atrativo ou atrativo tá e aqui também fala o seguinte uma outra pessoa tá você vai ter que escolher entre duas pessoas vem uma outra pessoa do seu passado mesmo que virou as costas pra você em um momento da sua vida essa pessoa vem atrás de você ainda tá por isso que a espiritualidade aqui através do johnzinho da mata pede pra você ter responsabilidade e saber escolher porque você vai ter que tomar uma decisão tá por isso que essa pessoa vai conversar com você vai jogar aberto pra ver o que você deseja provavelmente alguém novo ou uma amizade que você nunca teve nada mas um ex uma pessoa que você já teve alguma coisa de verdade vem atrás de você ainda tá aí vai depender do que você vai querer fato é sua vida amorosa nesse mês vai ter sim uma grande virada vão surgir oportunidades positivas para que você desencalhe o 3 de espadas fala pra gente o seguinte é a escolha você vai ter que fazer a decisão você vai ter que tomar tá por quê nada pode ser fácil demais né então tenha responsabilidade pensa em tudo que aconteceu veja se vale a pena da chance veja como você está como você ficou pensa nas tristezas nas alegrias e nos bons momentos faz um somatório se você fizer a soma e der positivo é sinal que você deve dar uma chance pra alguém do passado se você fizer a soma e der negativo não volta pro passado não entendeu dá chance pro novo dor de copas o fato é que você vai viver um relacionamento seja com um novo amor tá ou com uma reconciliação uma pessoa antiga tem uma amizade que pode virar um grande amor na sua vida e tem um amor do passado que pode ser seu grande amor futuro fato é que vem compromisso de relacionamento para morar junto fica junto casar aí você que vai saber o que é melhor pra você a espiritualidade está trazendo pra você um pacote completão tá pra você ter tudo aquilo que você queria preste atenção sare as feridas tá se você quiser voltar pra alguém do seu passado se você fizer isso vai dar certo se você voltar pra alguém do passado com mágoas vai dar errado se você vai ter esse relacionamento com essa pessoa nova que você está conhecendo não compare essa pessoa com a pessoa do passado senão não vai dar certo siga sua vida vivendo aquele momento se você quiser essa pessoa nova tá bom? e o rei de espadas é uma carta que eu gosto bastante que fala de uma grande virada o que seria essa grande virada? se tua vida está boa hoje se sua vida não está boa você vai ter uma grande virada vai melhorar se sua vida está ruim vai melhorar se sua vida está muito boa cuidado pra não dar uma rateada rei de espadas fala de uma grande virada fala que o momento não é pra você agir na emoção e sim na razão faça sua escolha com cautela faça sua escolha com responsabilidade é o que o Joãozinho da Mata manda te dizer coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar vamos ver aqui qual é a mensagem da espiritualidade pra você mentaliza caiu duas vou deixar uma só vou deixar a primeira olha seus chamados chamando sua alma gêmea suas orações e afirmações estão trazendo pra você o que você quer ou até mesmo seu trabalho espiritual pra você que fez aí trabalho, simpatia está funcionando está vendo o seu amor vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido desse Exu dessa pessoa traz pra cá toda a sua energia mentaliza agora você sabe são sempre seis cartas aí que nós tiramos aqui para as letras do nome tá bom? primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra M segunda letra é o Y terceira letra letra T quarta letra L letra B pessoal quinta letra a letra L e a sexta e última letra de hoje a letra H do nome e sobrenome ou apelido dessa pessoa que gostoso hein? cristal da cor vermelha foi essa tiragem de agora gostou? se você não gostou se você acha que a azul é sua pode ver a azul também tá? mas antes deixa eu dar um recado participe das promoções do nosso canal promoção das cinco perguntinhas você faz cinco perguntas a resposta é dada via gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp tá? no mesmo dia o único canal que responde no mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vários relatos de cliente que já conseguiram seus objetivos tá? temos o nosso site ciganoygor.com.br lá você encontra simpatias poderosas banhos poderosos e orações maravilhosas tá bom? tá na descrição do vídeo ou você abre o google e bota ciganoygor.com.br ok? coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do Joãozinho da Mata na sua vida vamos ver aqui ó uma pessoa te observa te espiona e gosta muito de você mais do que você pensa vamos descobrir quem é essa pessoa o que essa pessoa deseja vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido se inscreve no canal deixa o seu like hein gente é uma maneira de você ajudar o canal mande esse vídeo para aquela sua amiga para aquele seu amigo bom, iniciamos com o 5 de paus o 5 de paus fala que essa pessoa que te observa que te espiona é uma pessoa que está levando a vida de forma errada tá desfavorado as coisas estão bastante complicadas tá? pode ser um amigo pode ser um ex pode ser uma amiga não está nada bom longe de você essa pessoa depois que parou de falar com você ou parou de ficar com você ou parou ou se separou de você as coisas desandaram esse ser humano aqui posso falar pra você que hoje acredita em dias melhores tá? e quando essa pessoa pensa em dias melhores essa pessoa pensa em você essa pessoa vai sim sem dúvida nenhuma se reaproximar de você vai evitar briga vai evitar discussão essa pessoa vai voltar de uma forma benéfica porque essa pessoa tem um objetivo o objetivo é ter um relacionamento com você o que que é um relacionamento? relacionamento de amizade relacionamento de namoro de ficar relacionamento cada caso é um caso se a pessoa sente saudade de você se a pessoa sente a sua falta se a pessoa te vigia porque precisa ter notícias suas pra algumas pessoas quer uma reconciliação o que que é uma reconciliação pessoal? reconciliação de amizade reconciliação de namoro reconciliação de marido e mulher reconciliação se a pessoa quer se aproximar de você a saudade é muito grande e quer ter uma harmonia e esse ser humano aqui lembra dos momentos bons até mesmo pra você que estava conhecendo alguém a pessoa deu uma afastadinha essa pessoa quer se reconciliar quer voltar a te procurar voltar a conversar com você o 3 de paus fala pra gente que essa pessoa que também a energia que ele ou ela está vibrando hoje é uma energia de desejo desejo de se comunicar desejo de te falar alguma coisa os pensamentos dessa pessoa estão em você ou essa pessoa quer viajar pra te ver ou quer convidar você pra fazer uma viagem também essa pessoa quer te surpreender essa pessoa entende que é hora de sentar e conversar também por quê? porque essa pessoa acredita que depois de conversar com você pode existir uma oportunidade de crescimento pra vocês essa pessoa hoje está planejando muito antes de agir o que que isso quer dizer? essa pessoa não vai agir sem pensar gente essa pessoa gosta de você e vai agir com sabedoria para poder ter você ao lado dele, ao lado dela ou voltar a falar com você 10 de paus, confirma o que o 5 de paus falou essa pessoa depois que se afastou de você seja em qualquer circunstância a vida não está nada legal essa pessoa se afastou mas continuou pensando em você continuou desejando você então essa pessoa vai mudar o jeito dele ou dela para poder ter essa aproximação com você essa pessoa hoje acordou sabe o que quer e o que deseja e o as de copas fala pra gente que essa pessoa quer o que de você quer o início de um relacionamento de uma amizade ou quer o reinício de um relacionamento de amizade essa pessoa quer voltar a ter uma harmonia com você pra ficar feliz pra daí ter uma nova relação seja ela qual for um recomeço e essa pessoa quer curar o problema é como se essa pessoa aqui tivesse te magoado tivesse te deixado triste ou de alguma forma e essa pessoa hoje está com a capacidade emocional bem grande de trazer pra você uma melhoria essa pessoa acredita que pode se retratar pode voltar a ter amizade com você pra dessa amizade vocês darem um passo maior existe boa intenção dessa pessoa existe uma energia de boa notícia nos seus caminhos em relação a essa pessoa essa pessoa vai agir com honestidade com você volta e volta em um ótimo estado emocional pra poder vivenciar alguma coisa com você essa pessoa vai chegar pra você e vai falar alguma coisa bem legal essa pessoa está tomando coragem essa pessoa vai tomar uma posição aonde vai falar pra você o que quer e o que deseja planejamento já está fazendo então sobre essa questão dessa pessoa que te observa que gosta de você e pensa em você essa pessoa está bolando um jeito para agir com rapidez para poder se reaproximar de você é que o Joãozinho da Mata manda te dizer vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade em relação a essa pessoa quem está gostando deixa o like aí ative o sininho coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar compartilha esse vídeo e se inscreva no canal mensagem do Joãozinho da Mata pra você desculpa aí pessoal a mensagem é reconciliação alguém alguém do seu passado está voltando para sua vida o que seria o passado gente o dia de ontem já é passado alguém que você estava conhecendo alguém que você conhece alguma amizade ou até um ex-amor às vezes eu falo em reconciliação no canal alguém do passado a pessoa não quero mas se você está no dia de hoje o passado foi ontem pode ser a pessoa que você conheceu ontem a pessoa deu uma afastadinha e quer voltar reconciliação entendeu? com alguém do passado não quer dizer que seja aquela pessoa que você viveu o inferno e tal, nada disso abra a mente gente o dia de ontem já é passado entendeu? vamos revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa em seis cartas do tarô primeira letra do nome e sobrenome e apelido a letra F segunda letra é o D terceira letra é a letra I quarta letra é o S e a quinta letra é o Z sexta e última letra o X do nome e sobrenome e apelido dessa pessoa pessoal siga no eagle.com.br lá tem dicas de banho dicas de simpatia dicas de orações está na descrição do vídeo compartilhe esse vídeo deixe o seu like um beijo no coração de todos tchau 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 t